Se dá na bola ou palma, o jogo vai começar Já sei a que ele me cai, vocês querem me ganhar Aí todo mundo cai no samba, na gica no madrugue Já sei a que ele me cai, vocês querem me ganhar E já faz a do bem viver Campeões, 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 campeões A minha alegria é grata a você Meu pai, eu te sei, já me sei, eu vencer E já faz a do bem viver A minha alegria é grata a você A minha alegria é grata a você Oh, 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 mistério, quem vai resolver é você Essa sociedade, essa sociedade Tem mais que há de amor e ódio No mundo da mudança, entre o sol e sobrar Pagados, sete estilos Buscando a porta da verdade, a realidade Que os olhos tentam é verdade Tudo, tudo descarrega, selado, sofrer Você tem coragem de abrir a porta Mesmo que é verdade, o que você será Seja dolorosa Tudo descarrega, selado, sofrer Você tem coragem de abrir a porta Mesmo que é verdade, o que você será Seja dolorosa O que é mais importante é o coração Cadê a gente da pervote O que você me ensinou Samba da velha e branca Pois só toca, pois só dança Pois só canta, está na verdade Quando você se rende O que é mais importante é o que você será Ficamos com estela E felicidade Nos livramos com a gente Abre a porta E na verdade, o que você será Nos levantar Escrevo a chave neste mistério E com toda coragem Damos um passo em frente 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 O que é mais importante é o que você A verdade, a verdade, que o sol até não é verdade Todos, todos carregam, selado ou sofrido Você tem colagem, abre a porta mesmo que é verdade E você espera, seja dolorosa Todos carregam, selado ou sofrido Você tem colagem, abre a porta mesmo que é verdade E você espera, seja dolorosa E o que mais importante é coração Que aprendi de meu contigo E você me fez o samba da pele Pois só toca, pois só dança Pois só canta, buscando a verdade E quando você se rende a conquista E quando dá o amor, ficamos com esperança e felicidade Poder nascer com a gente, abre a porta E aí, preciso nos levantar Busqueiro